Olá, meus alunos, eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 66ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais na Internet. Esta é a 9ª aula da unidade sobre circuitos JK. Vamos aproveitar para escrever aqui, circuitos JK. Essa é a nossa última aula desta unidade. Vamos encerrar estudando a análise reversa dos contadores síncronos JK. Nós já apresentamos na unidade anterior a análise reversa dos contadores síncronos Dayton. A gente vai seguir aqui o mesmo método, porém aqui nós temos uma dificuldade, um fator dificultante. É que nos contadores Dayton, as entradas Dayton já especificam qual é o próximo estado. Pode ser que também exista algum bit de controle que se soma, que se junta aos bits Dayton para determinar o próximo estado. Mas então a análise aqui, a determinação do próximo estado é imediata, é bastante trivial. Agora, aqui nos contadores JK, a análise não é tão simples assim. Nós temos que ter em mente a tabela que define o flip-flop JK. Então nós temos que saber que as entradas 00 definem o comando hold, as entradas 01 definem o comando reset, as entradas 10 definem o comando set e as entradas 01 definem o comando invert. E também nós temos que ver aqui as transições que nós temos. 0 para 0, aí o JK são 0 e x. 0 para 1, o JK são 1 e x. O 1 e 0, o JK são x e 1. E de 1 para 1, o JK seria 1 e x e 0. Essas duas tabelas são o nosso ponto de partida. Então nós temos que ver aqui que cada combinação aqui JK, ela pode aqui dar para nós duas, ela responde por duas transições. O hold, por exemplo, ele é usado na transição de 0 para 0 e de 1 para 1. O reset é usado na transição de 0 para 0 ou de 1 para 0. O set é usado na transição de 0 para 1 e 1 para 1. E o invert é usado nas transições de 0 para 1 e de 1 para 0. Então aqui nós temos aqui o... Agora aqui eu nem me lembro o que é aqui, J. Ah, aqui é o valor do Q atual, é o bit Q do estado atual. Então com base nessa tabela aqui, nas três tabelas anteriores, a gente sabe qual é a transição. Então, por exemplo, se o bit atual é 0 e eu fiz aqui um hold, então é de 0 para 0. Se o bit atual é 0 e eu fiz aqui um reset, então é de 0 para 0. Se o bit atual é 0 e eu fiz um set, então ele vai de 0 para 1. Se o bit atual é 1, é 0 e eu fiz um invert, então ele vai de 0 para 1. Se o bit atual é 1 e eu fiz um hold, ele vai de 1 para 1. Se o bit atual é 1 e eu fiz um reset, ele vai de 1 para 0. Se o bit atual é 1 e ele recebe um 7, então ele vai de 1 para 1. E se o bit atual é 1 e ele recebe um invert, então ele vai de 1 para 0. Pronto, então essas são as definições, esses são os conceitos que nós precisamos entender. Vamos seguir adiante. Então aqui nós temos este exemplo 1, que aliás é o único exemplo, porque nós vamos gastar bastante tempo com ele. Eu deixei marcado como exemplo 1 porque futuramente eu pretendo colocar aqui um outro exemplo, mas não para essa aula, seria um exemplo para 4 flip-flops. Então veja que este daqui é um circuito que você teria recebido, você lidou e se depara com este desenho aqui. E você precisa saber como que este circuito se comporta sem a simulação, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Então o primeiro passo é definir as seis funções JK. Então pela simples observação, um desenho que eu obtive aqui, que o J0 é 1, o K0 ele veio aqui do Q2, o J1 aqui ele é o próprio Q1 barra, J1 aqui veio do Q1 barra, o K1 ele veio, ele é 1, o J2 ele veio, tem essa porta INDI aqui, ele é o K1 barra, INDI, Q1 barra, INDI, Q0 barra. E o K2 ele pega essa porta O exclusivo, então ele seria o Q2 barra, SORGE, quem que é aqui, Q0 barra. Pronto, então nós já temos aqui as expressões booleanas, então agora nós não precisamos mais olhar para o circuito. Então agora com base nessas expressões booleanas, nós preenchemos estas seis tabelas de verdade. Então olha só, o J0 é 1, então, cadê o J0 aqui, é 1. O K0 é o barra Q1, então aqui eu tenho o Q1, estou só fazendo o inverso disso, e eu tenho aqui o J1, que está aqui, olha só, estou lendo errado ali. E o J2 é o Q1 barra INDI, Q0 barra, está aqui, o Q0 é o Q2, o K0 é o Q2, então aqui está o Q2, é só fazer um copy, paste para cá, o K1 é 1, e o K2 é o exclusivo, de Q2 barra e Q0 barra. Pronto, agora que eu já tenho estas tabelas de verdade, aqui eu já nem preciso mais olhar para essas expressões algébricas. Agora aqui é só ver qual é o comando que é feito. Então, olha só, onde for 0, 0 é um hold, onde for 0, 1 é um reset, onde for um 0, é um 7, e onde for um 1 é um invert. Então, aqui eu tenho os quatro comandos, set, reset, hold e invert. Pronto, isso aqui é o que importa agora para nós, porque isso aqui agora é o que define o próximo estado, porque o próximo estado agora é definido por meio dessas funções de transformação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 0, aí eu faço um 7, ele vai para 1. Aqui eu tenho 0, sofre um invert, ele vai para 1. E assim por diante. Então, aqui eu tenho as transições com base nestes comandos aqui. Veja que o primeiro estado aqui na transição é o próprio estado original que está aqui. O que tem depois da seta é para onde ele vai, e é o que importa para nós aqui. Então, agora vamos pegar aqui o resultado da transformação, vamos colocar aqui. Pronto, aqui eu tenho o próximo estado. E convertendo isso daqui para decimal, eu tenho aqui, então, o próximo estado na forma decimal. Agora que nós temos essa tabela aqui, que é a tabela mais importante de todas, nós podemos desenhar o diagrama de estados estáveis finitos. E aqui está. Este é o desenho. E veja, então, que olha só, ele parte do 0, do 0 ele vai para o 7, do 7 ele vai para o 4, do 4 ele vai para o 3, do 3 ele vai para o 1, do 1 ele volta para o 3, então ele fica oscilando aqui no 1 e no 3. Então, este 0, 7, 4, aqui seria como se fosse numa máquina, um boot. Então, você ligou a máquina, os estados 0, 7 e 4, que seriam os estados de boot, de startup. E aqui o estado 3 e o estado 1 seriam os estados usados em regime permanente. E nós podemos até mesmo executar, rodar este circuito aqui para ver se é isto aí mesmo. Aqui está o desenho do circuito. Podemos, então, aqui buscar o circuito. Onde é que está? Aqui a análise reversa é este daqui. Vamos centralizar aqui. Será que eu consigo melhorar aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai ficar bem quadrado. Vamos ver. Ficou. Vamos rodar, então. Vamos reiniciar. Vamos lá. 0, 7, 4, 3, 1. Agora, aqui ele fica oscilando no 3 e no 1. Conforme a tabela, o diagrama de estados que nós temos aqui. 0, 7, 4, 3, 1. Aí, fica oscilando no 1. Vamos de novo aqui. Reiniciar. 0, 7, 4, 3, 1. Pronto. Aqui nós não temos como simular os estados fantasmas. Mas nós temos aqui a representação. Veja que quem seriam aqui os estados fantasmas? Seriam os estados que nunca são usados. Seriam o 5. E, por consequência, o 6 aqui também seria fantasma. E o 2. Então, aqui eu tenho três estados fantasmas. Agora, aqui nesse circuito, veja que aqui eu poderia ter desenhado tracejado aqui os estados que são fantasmas. Porém, como não fui eu que projetei isso daqui, vamos supor que seria uma análise reversa. Então, você não sabe se realmente foi conceituado como fantasma. Mas, tudo leva a ver que é fantasma, porque você não tem como acessá-los. Agora, olha só. Eu tenho as irrelevâncias JK. Elas estão... Cadê? Eu não marquei aqui, gente? Vamos procurar. Aqui, eu tenho as irrelevâncias JK. Então, eu posso observar essas irrelevâncias aqui para tentar melhorar o meu circuito. Vejamos aqui. Então, aqui eu já marquei as irrelevâncias. Nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, que existe um formato padronizado aqui para as irrelevâncias. Não precisamos repetir aqui o motivo disso. Agora, além dessas irrelevâncias aqui que nós podemos considerar, tem também as irrelevâncias geradas pelos estados fantasmas. Onde é que estão aqui? Eu não marquei aqui. Mas, olha só. Antes, aqui eu tenho já a marcação aqui. Como é que eu sei aqui que valores são esses que eu preenchi aqui? Eu peguei dessa tabela aqui. Cadê, gente? Vamos procurar a tabela aqui. Essa tabela aqui é o meu ponto de partida. Então, eu marquei aqui as irrelevâncias aqui. Eu peguei os valores relevantes dessa tabela e marquei nessa tabela aqui. Pronto. Então, agora que eu posso tentar fazer uma minimização, tentar melhorar o meu sistema. Mas, então, mas antes vamos olhar aqui os estados fantasmas, que são o 2, o 5 e o 6. Porque agora, nas linhas deles, aqui eu posso marcar tudo como X, tudo como irrelevante. Isso daqui vai melhorar ainda mais. Pronto. Já marquei aqui, ó. Tudo como X aqui. Então, agora nós temos aqui um maior poder minimizatório. Então, agora aqui nós podemos construir os 6 mapas de Carnot. Vamos observar, então, aqui. Aqui estão os 6 mapas de Carnot. E agora, com esse monte de irrelevâncias, fica bastante fácil. Minimizar o J0 aqui, ó. É 1. Aqui, ó. O J1 também é 1. O K1 também é 1. Pronto. A metade já foi. Vejamos aqui, ó. O K0. Aqui, ó. Eu tenho 0 aqui. Eu tenho 1 aqui. Então, o meu K0 é o próprio Q2. Aqui, ó. O meu J2 e o meu K2, dá para ver que eles são iguais. Então, eu tenho uma quadra aqui no meio, em zeros. Vejamos aqui, ó. O Q2 mudou. O Q1 mudou. O Q0 é a constante e vale 1. Mas tem que ser 0. Então, isso daqui é o meu barra. Q0. Q0 barra. Pronto. Aqui eu tenho as minhas funções. Veja que nenhuma delas usa a porta lógica. Então, o meu circuito aqui vai ficar bem simples. Nós teremos apenas os próprios flip-flops. Então, aqui está a construção do circuito. Veja que melhorou bastante. Em relação ao original, que era esse aqui, ó. Eu economizei ali as duas portas lógicas. A India e a Shore. Melhorou. Agora, aqui, a gente pode também analisar aqui o comportamento dos três estados fantasmas. Porque não será exatamente a mesma coisa. Ele vai divergir do anterior nos estados fantasmas. Então, a gente aplica a mesma técnica para descobrir para onde levam os estados fantasmas. Então, aqui eu tenho toda a minha tabela. Toda, 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 todo... Só que aqui, aqui eu tenho... Veja que não é exatamente... Cadê, gente? Desculpa. Não é exatamente essa tabela aqui, ó. Porque essa tabela aqui eu peguei do circuito original. Agora, essa tabela que eu obtive, que eu tenho aqui, eu obtive a partir dos seis mapas de Carnot. Então, já não é mais o circuito original. Embora ele seja a mesma máquina de estados. Estados finitos para os estados relevantes. Então, agora aqui, vejamos aqui o que nós temos aqui. Eu tenho que olhar esses três estados que estão marcados em rosa. Então, olhando aqui, um, um é o invert. Zero, zero é o... Cadê aqui? Zero, zero aqui é o hold, né? Aqui eu marquei errado. Vamos corrigir aqui. Zero, zero é o hold. Pronto. O um, zero é o set. E o resto aqui é tudo invert. Pronto. Então, isso aqui permite que descubra qual é o próximo estado. Vamos observar, então, aqui. Aqui eu tenho o anterior. E aqui eu tenho um hold. Então, o hold de um aqui é um, né? Vamos corrigir aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho um, zero, um, que é cinco. Aqui eu tenho um, um, zero, que seria seis. E aqui eu tenho um, zero, um, que seria um. Pronto. Então, o estado do fantasma dois leva para o cinco. O estado do fantasma cinco leva para o seis. O estado do fantasma seis leva para o um. Então, aqui está o desenho. Vamos corrigir aqui porque o cinco leva para o seis. Vamos, então, dar aqui uma ajeitada aqui, nesse daqui. Vamos ver que eu posso, ao invés de usar esse daqui, eu posso simplesmente pegar este daqui, fazer um ctrl-c, ctrl-v. Aqui, vamos dar uma girada aqui. Aliás, o cinco vai para o seis. Vejamos aqui, o cinco vai para o seis. Então, é para este lado aqui. Então, o dois vai para o cinco, o cinco vai para o seis, e o seis vai para o um. Mas nós não temos como testar isso daqui. Mas, pelo menos, os fantasmas aqui, aliás, os estados normais a gente pode testar. Vamos, então, simular este circuito. Aqui está. Vamos apertar F4. Vamos ver aqui. X não ficou muito bem enquadrado. Vamos dar aqui uma melhorada aqui no nosso enquadramento. Ok. Agora, vamos apertar F4. Pronto. Vamos subir aqui e vamos simular. Lembrando que ele tem que executar, tem que representar este diagrama aqui. Então, seria 0, 7, 4, 3, 1, 3. Vamos lá, então. Onde é que está? Aqui. Lá vai. 0, 7, 4, 3, 1, 3. E aí fica oscilando. Pronto. Funcionou. Então, veja quanta coisa a gente pode fazer com essa análise reversa. Eu simplesmente melhorei, aperfeiçoei o meu circuito. Inicialmente ele era isso daqui e agora eu melhorei para isso daqui. Então, com essa análise reversa, você pode melhorar os circuitos que já estão prontos. Então, pessoal, encerramos aqui a unidade sobre circuitos JK. Até a próxima aula, meus alunos. Tchau. Tchau.